Bem pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gêneros da Física. Hoje vamos falar sobre a razão áurea e o ângulo de ouro no círculo, o número de ouro. Nessa proporção áurea vamos fazer a relação com a parte geométrica do quadrado e do retângulo de ouro e obter a equação quadrática, calcular esse número de ouro e o ângulo relacionado com o círculo e obter as relações mais importantes dessa abordagem. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações para recebê-las ao mesmo tempo que são publicadas. Bem, eu me chamo, sou João Paulo, sou professor do Instituto Federal do Pará-Campus Belém e essa aula é a aula de Física, relacionada ao ciclo de aulas, um pouco de matemática para complementar o conteúdo de Física. Então, vamos aqui adiante. Então, o sumário está dividido da seguinte forma. Vamos falar sobre a relação geométrica e o número de ouro, a relação geométrica e o ângulo de ouro, identidades relevantes e a conclusão. Bem, então, falando de relação geométrica e o número de ouro, Então, digamos que você tenha aqui, em amarelo, você tem um quadrado, um quadrado aqui, lados A. E aí você quer, por exemplo, a partir desse quadrado, você acrescenta aqui um dos lados, um comprimento B. Quando você acrescenta um comprimento B ao lado aqui do lado A, você vai obter um retângulo em cinza, um retângulo de altura A e largura B. Então, como é que você calcula o FI? O FI é o número de ouro. Então, olha só. Então, a razão, pessoal, a razão áurea, que eu vou denominar de FI, é uma grandeza dimensional. O número... Essa quantidade dimensional, ela está relacionada com o número que nós chamamos de número irracional, que é o FI. E nós vamos encontrar o valor dele. Então, eu estou fazendo aqui uma relação puramente de comprimento de lados, de quadrados e retângulos. Então, você tem um quadrado de lado A, um comprimento A, e você acrescenta a um dos lados um tamanho B. E aí você vai obter, ao lado desse quadrado, um retângulo em cinza de comprimento de largura B e altura A. Então, se você calcular a razão A sobre B, uma razão de comprimento aqui, então, por isso que vai dar a dimensional. Então, você calcula a razão A sobre B, isso tem que ser igual à razão A mais B sobre A. Então, se você faz esse tipo de proporção, esse tipo de igualdade, você divide o comprimento A, que é o lado do quadrado, pelo comprimento B, que é o lado do retângulo. E isso igual ao comprimento de um retângulo maior, porque aqui você vai ter um outro retângulo de lado AB e altura A. Então, se você faz essa divisão e essa igualdade, eu estou chamando isso de razão Áurea 1, FI 1. Então, de acordo com essa equação que nós já acabamos de montar aqui, eu posso determinar esse FI 1, aplicando aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, se você fizer isso, A com A dá A quadrado e fazer a multiplicação distributiva B com A dá B e B com B dá B quadrado. Se você fizer isso, você vai obter a equação 2, que é uma equação quadrática, uma equação do segundo grau aqui, olha, para A, né, ou para B, como queira. Mas aí eu estou fazendo para A aqui. Então, você sabe que para você resolver essa equação, você aplica a forma de Bhaskara, né, a forma de Bhaskara é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, onde o delta é B quadrado menos 4AC. Então, se você fizer isso, você vai encontrar o A em função do B. E você vai encontrar, ao resolver essa equação do segundo grau, 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2 vezes B. Se você pegar o B que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo, você vai ter A sobre B. A sobre B, de acordo com a equação 1, pela definição, isso é o próprio FI 1. Ou seja, eu vou ter duas soluções aqui de acordo com 3, uma positiva e uma negativa. Duas soluções para o nosso FI 1, de acordo com a equação 1. Uma positiva, que leva em conta o sinal de mais, e outra negativa, levando em conta o sinal de menos. Nós sabemos que as quantidades A e B definidas nesse desenho, nessa nomenclatura aqui, ela é puramente positiva. Logo, se você olhar aqui, por exemplo, a raiz de 5 é maior do que 2. Então, a raiz de 4 é 2, a raiz de 5 é um pouco maior do que 2. Então, você vai ter um número maior, você vai ter sinal diferente. Numa subtração, você subtrai e conserva o sinal número maior. Ou seja, aqui nesse termo de FI 1 negativo, você vai obter um FI 1 negativo com sinal negativo. Porque o menos raiz de 5 é maior do que 1. Quando você fizer a subtração, o resultado vai dar um número negativo. E de acordo com o nosso ANSET, nosso input aqui, as quantidades A e B são puramente positivas. Então, você pode descartar a parte negativa da solução de 3 e ficar somente com a parte positiva dessa solução. Então, 1 mais raiz de 5 sobre 2 é a solução positiva de 3. Então, se você calcular aqui essa quantidade, pegar a raiz de 5, que é um número irracional, você vai pegar e somar com 1 e dividir por 2, o resultado disso vai dar aproximadamente 1,61 positivo. Então, essa quantidade de FI 1 aqui, olha, extraída dessa primeira etapa da equação 4, que está aqui, esse aqui é o nosso primeiro número de ouro, né? É o nosso primeiro número de ouro que vale aproximadamente 1,61. E ele veio, ele surgiu graças a uma proporção que nós fizemos entre o quadrado e o retângulo desse desenho. Nós fizemos a razão entre larguras e alturas desse quadrado e desse retângulo. E aí, nós obtivemos a solução puramente positiva em verde aqui, a equação 5, que é aproximadamente 1,61. Então, esse é o primeiro número de ouro que nós podemos encontrar a partir de uma relação que foi feita, que eu chamei de equação quadrática 1. Existe uma outra maneira de calcular o outro número de ouro? Sim. Vamos ver aqui adiante, né? Agora, equação quadrática 2. Então, agora eu tenho um quadrado, né? Então, anteriormente eu tinha um quadrado de lado A e criei um retângulo aqui ao lado do quadrado de dimensões B, A. E agora, na equação quadrática 2, eu inverti. Eu tenho agora um quadrado de tamanho B aqui, B é tudo isso. É daqui até aqui, lado B, altura B. E aí, em vez de você aqui, nós acrescentamos uma quantidade em cinza. Agora, nós vamos retirar uma quantidade. Então, eu estou fazendo o processo inverso. Então, você tem aqui, altura B, largura B. Isso é um quadrado, a parte amarela e o cinza juntos. E aí, dessa quantidade, eu vou subtrair um tamanho que eu vou chamar de A, aqui, dentro desse quadrado. Então, eu vou criar um retângulo de largura A e altura B. Só que esse retângulo não vai ser acrescentado ao amarelo. Que é, na verdade, o nosso quadrado, ele é todo isso aqui, toda essa largura e toda essa altura. Então, você vai subtrair uma quantidade, uma área desse quadrado aqui, essa dimensão AB. Então, o retângulo cinza, ele vai subtrair do quadrado amarelo. Então, quando você faz isso, você vai definir uma nova quantidade. Anteriormente, você somava aqui na equação, olha, A mais B sobre A. Agora, você vai pegar B menos A dividido por A. Então, é uma nova quantidade. Então, eu vou chamar isso de Φ2. Aqui, anteriormente, eu chamei de Φ1. Então, quando você faz isso, aplica o produto dos meios igual dos extremos, você vai obter essa equação quadrática aqui do segundo grau 7. Então, ela é mais, 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 menos. E a anterior era mais, menos, menos. Então, ela é diferente. A equação 2 é diferente da equação 7. E aí, você resolve essa equação, aplica a forma de Bhasker, enquanto a equação 8, que é duas soluções, uma positiva e uma negativa. Passando o B para o outro lado, A sobre B é a definição de Φ2. Então, Φ2 vai ter duas soluções, uma positiva e uma negativa. Aí, novamente, essa aqui vai dar negativa puramente. Então, eu vou descartá-la, porque as quantidades que nós estamos trabalhando é positiva por definição. E você fica somente com essa quantidade que é positiva, porque esse número aqui é maior do que... O resultado dá maior do que 2 e vai se subtrair de 1. Então, o resultado vai dar positivo. Então, a solução para Φ2 vai ser essa primeira etapa da equação 9. E se você calcular essa quantidade... Aqui, olha. Calcular a raiz de 5, subtrair de 1 e dividir por 2, vai dar um número irracional, que é 0,61 aproximadamente. Então, o primeiro número de ouro, Φ1, que nós obtivemos, foi a equação 5. Deu 1,61. E o segundo número de ouro, também positivo, agora é 0,61. Então, tem duas quantidades... São dois números de ouro relacionados com duas equações quadráticas distintas. Uma, você acrescenta um retângulo, e a outra, você subtrai o retângulo de 1 quadrado. Então, são essas duas soluções possíveis. Agora, vamos falar necessariamente do comprimento... Relacionar essas quantidades com o ângulo de ouro, que é o círculo. Então, eu vou pegar a quantidade chamada... A quantidade aqui em 5 e a quantidade em 10, e vou relacionar isso com dois ângulos de ouro no círculo. Então, aqui você tem um círculo. Esse círculo tem esse arco aqui de comprimento aqui, em cinza, tem comprimento A. E esse arco aqui, olha, em amarelo, o arco desse círculo, tem comprimento B. Então, se você pegar a primeira equação que nós tínhamos lá, olha, essa equação aqui, 2, e dividir tudo por B ao quadrado, se você fizer isso, o que você vai obter? Você vai obter a equação 11. E aí, quando você obter a equação 11, você pode... Isso aqui, A sobre B é o fio 1. E aí, você vai tirar o MC e tudo mais, vai ficar aqui em cima. A mais B sobre B, igual a zero. Então, A mais B é todo esse comprimento. Esse comprimento aqui é B, e todo esse comprimento que sobra é A. Então, A mais B é o comprimento total da circunferência. Olha, A mais B é... O comprimento da circunferência é 2π vezes o seu raio. Então, esse comprimento B, eu vou relacionar um ângulo que eu chamo de θ1. Então, a relação que há entre o comprimento e o ângulo em radianos aqui é a relação que é a seguinte, o comprimento é igual ao ângulo em radiano vezes o seu raio. Então, o comprimento B, eu vou chamar esse ângulo de θ1 e esse tamanho do centro até a borda de R. Então, eu vou substituir na equação 12. Quando você faz isso, você vai chegar em uma expressão aqui, olha, e simplificando, você vai obter exatamente o que nós chamamos, então, de θ1. Então, saindo da definição de θ1, lá da equação aqui, olha, 2 dividido tudo por B², nós obtivemos aqui a equação de θ1, que é o ângulo, né? Esse θ1 é um ângulo em radianos. Quando você calcula θ1, ele vai dar o valor exato de 3 menos raio de 5 vezes π radianos. Então, esse ângulo aqui, 14, é o relacionado com o número de ouro θ1, que eu chamei de θ1. Então, essa aqui é a quantidade medida em radianos. Esse π vale 180 graus. Se você fizer isso, você pode encontrar o valor em graus da equação 14. E a equação 14 medida em graus vai dar aproximadamente 137,5 graus. Essa quantidade aqui de 14 em graus vale aproximadamente 137,5 graus. E aqui vale em radianos. Então, isso é relacionado com o ângulo de ouro relacionado, é conectado com o número de ouro φ1, né? E o φ1 a gente sabe que vale 1,61, que é esse camarada aqui, que é o número irracional. E isso está relacionado com esse ângulo de ouro, que também é irracional, né? Não é exato, tá certo? E, da mesma forma, agora fazendo para o comprimento do arco do círculo 2, agora vamos pegar a equação 7, dividir tudo por b². Quando você faz isso e faz a mesma análise e continua, você vai obter um φ2, um φ2 que é um θ2, que é esse aqui, raio de 5 menos 1π, tá? Então, e essa quantidade está relacionada, né? E se você colocar o π igual a 180, você calcula e vai dar aproximadamente em graus, 222,5 graus, né? É a equação 20. Então, você tem esse ângulo aqui, é um ângulo de 137,5, e esse outro aqui, olha, é um ângulo de 222 graus, tá? Então, a análise aqui, anteriormente, você tinha esse comprimento de arco era A e você tinha um outro comprimento B. A soma dos dois dava o comprimento da circunferência total. Aqui tem uma ligeira diferença. Você tem todo o comprimento é dado como A e você vai subtrair dessa quantidade B aqui, olha, que está em amarelo. Então, quando você faz isso, você vai obter exatamente a equação 20 aí ou 19 em radianos. Então, quais são as expressões matemáticas mais relevantes, né? Quais são as identidades mais relevantes desse tipo de análise com número de ouro e ângulo de ouro? É que o φ2, ele pode ser obtido como sendo o inverso de φ1. Então, perceba que φ2 é esse camarada, olha. φ2 é 0,61. Então, essa quantidade pode ser obtida a partir de φ1 somente calculando o inverso, que é 2 dividido por 1 mais raio de 5. Se você calcular 2 dividido por 1 mais raio de 5, ou seja, o inverso de φ1, você vai obter exatamente raio de 5 menos 1 sobre 2, que é o φ2. Então, essa é uma identidade bastante relevante aqui quando você trabalha com o número de ouro, que é a equação 21. É uma condição aqui, digamos, de unitariedade, né? Se você subtrair φ1 menos φ2, vai dar 1, né? Então, esse cara deu 1,61 aproximadamente. O outro deu 0,61. Se você subtrair, vai dar exatamente 1. E uma relação importante para o ângulo de ouro é que a soma dos ângulos de ouro vai dar exatamente 2π, né? A soma desse ângulo em amarelo aqui é essa quantidade, mas essa vai dar uma volta completa, que é 2π ou 360 graus. Considerações finais. Então, é o seguinte, o número de ouro é um número frequentemente encontrado ao tomar as proporções de distâncias em figuras geométricas simples, como o pentágono, o pentagrama, o decágono, que tem 10 lados, e o dodecaedro, que tem 12 lados. O pentágono tem 5 lados, tá? O gênio da matemática Charles Epps, né? Menciona que a proporção áurea é encontrada na espirâmide de Gizé e no Panthenon, em Atenas. No entanto, as afirmações sobre a importância da proporção áurea que aparece com destaque na arte, na arquitetura, na escultura, na anatomia, tendem a ser muito exageradas. Então, eu quero colocar aqui que, quando você faz a associação do número de ouro, do ângulo de ouro, com essas áreas do conhecimento, você tem que lembrar que isso são aproximações. Então, tem que ter cuidado com isso, porque não é necessariamente que vale uma proporção áurea, porque a gente sabe, por exemplo, que a altura do corpo humano ela varia de pessoa para pessoa, a distância da cabeça até o imbigo também. Então, quando você vai fazer isso, conexões com a proporção áurea, o número de ouro, isso são aproximações e muitas das vezes causa a sensação, a falsa sensação de que isso, de fato, acontece. Mas isso é uma aproximação, então tem que ter cuidado com isso. Tem conexões surpreendentes, né? Então, com frações contínuas, número de Fribonar, que é a série de Fribonar, espiral logarítmica, que é uma das espirais, um caso particular de espiral logarítmico, que é a espiral dourada, o algoritmo euclidiano para calcular o maior divisor comum de dois inteiros. Então, isso são conexões possíveis desse tema com essas áreas do conhecimento. As bibliografias principais que eu usei aqui foi aqui essa, né? Aqui a primeira, a segunda. Esse livro aqui é muito interessante, que fala sobre o número de ouro, tá? Do Roger Hess, né? E é da editora Dover Publication, de 2013. Gostaria de agradecer ao IFPA Campus Belém, aos estudantes na qual é direcionado essa aula e professores também. Aqui tem uma caricatura aqui do Roguetan, que foi o descobridor, digamos assim, do raio-x, então aqui você pode perceber aqui o raio-x, o esqueleto dele aqui, tirado aqui na caricatura. Então, diz o seguinte, uma frase do Roguetan, em alguns minutos não havia dúvida sobre isso. Saíam raios do tubo que tinham efeito luminescente sobre o papel. Então, essa aqui foi uma frase de espanto que ele falou em uma das suas bibliografias, que foi exatamente no momento que ele encontrou o raio-x, né? Meio que por acaso, né? Então, o William Roguetan aqui, o físico alemão, que fez contribuições aí na área de raio-x. Então, espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!